Gente, o que acabou de acontecer, o imprevisto, acabou a eletricidade logo agora quando eu estava enviando um vídeo para o canal, e agora eu tenho que tocar o sino, porque o sino é automático, eu tenho que tocar ele. E agora eu tenho que tocar ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no nosso canal, é isso, falou!